A injeção da estaca é 41 Estaca a raiz, E41, 38 metros de profundidade, diâmetro de 400 milímetros Já estou com a de um sy пользовador, especialmente a partir da então A partir da sua huelta é 52 metros de profundidade A partir da sua vista A partir da suaerta é 25 metros dois A partir da suaMarpoa 23ª Usa o婦